O prefeito começou o dia preocupado com os estragos da maior chuva já registrada em Teresina desde 2001. Foram 101 milímetros e muitos prejuízos na cidade. No temporal ontem, a notícia é que é a maior chuva desde 2001, porque foi uma chuva forte em um tempo curto. Então, nós temos na cidade, ela foi mais intensa na região leste, com alguns pontos críticos, como ali na Avenida Kennedy. Na Dacia Araújo. E depois na região sudeste, onde teve o óbito de uma senhora que teve um acidente com a moto, caiu da moto e foi levada pela correnteza. Depois a região norte, mas lá está controlada, porque nós temos 13 bombas fazendo a drenagem. E o problema não é do nível dos rios, o problema é da chuva que caiu. E a região menos atingida foi a região sul. Hoje, Teresina, nós temos aqui, olha, para você ter ideia, nós temos um diagnóstico de todas as microbacias da cidade. Onde todos esses locais coloridos diferentes, são as microbacias onde as águas caem e por onde elas correm. Então, nós temos o diagnóstico, o plano diretor reclamado, ele está em curso para ser realizado e naturalmente vamos buscar os recursos que sejam necessários para que, principalmente nesses pontos críticos, a galeria principalmente. Mas é preciso que a gente reconheça que Teresina, por mais intensa que seja a chuva, como essa de ontem, ela tem uma capacidade de drenagem relativamente rápida. Então, o que a gente pede para as pessoas é que não sigam contra as chuvas, contra o curso das águas. Outro assunto que chega ao Palácio da Cidade é o questionamento da Câmara de Vereadores sobre o serviço de coleta do lixo em Teresina. O problema não é só lixo. Para fazer a limpeza pública na cidade, nós temos cinco contratos. Nós temos a capina, a varrição, a preservação dos parques, a coleta de lixo e o aterro sanitário. Então, não é um processo único. Qualquer explicação que qualquer cidadão, e em particular os vereadores queiram, será dada. Nós prestamos conta de absolutamente tudo. Todo mês nós mandamos a prestação de contas para a Câmara, para o Tribunal de Contas do Estado. As nossas contas estão em dia. E nós não temos... é papel da Câmara fazer essa fiscalização. Agora, querer politizar essa questão como uma questão diferente da obrigação administrativa, vai uma distância muito grande. Mas qualquer informação que queira, será dada, como direito e como obrigação nossa. Mas o prefeito não tem dúvidas. Por trás dos questionamentos do vereador José Ferreira sobre o lixo em Teresina, há uma outra pendência. Uma questão não resolvida e muito mais grave. O prefeito abre o jogo e admite. José Ferreira está rompido com a Prefeitura e com o PSDB. O vereador José Ferreira deixou de falar comigo, inclusive. Quer dizer, transformou uma questão, uma insatisfação dele com o partido, com o PSDB. Porque, naturalmente, por alguns fatos que aconteceram, ele argumenta a questão da cassação dele, que o partido não foi solidário. E nós não podíamos ser solidários porque a gente não interfere na vontade da justiça, na decisão da justiça. Apenas se respeita a decisão dessa natureza. Depois teve o problema da reeleição na Câmara, que ele queria um quarto mandato. E isso, naturalmente, não foi possível. E aí, transferiu essa mágoa para mim e virou uma questão. Mais do que, ele é co-religionário do meu partido, virou adversário político e agora um adversário pessoal. Não é bom. Eu não tenho mágoa nenhuma dele. Eu acho que estou sempre disponível. Todos os convites que eu fiz para conversar, para reunir com os vereadores, inclusive vereadores adversários de oposição, mas ele nunca comparece. Rompido com o tucano José Ferreira, em céu de brigadeiro com lideranças políticas da base governista, Silvio Mendes conversa com todos os pré-candidatos do Palácio de Karnakia, com direito a elogios. Wilson Martins é meu amigo pessoal. Ontem mesmo, à noite, tivemos um encontro, uma solenidade e conversamos bastante. Ele é vice-governador, é legítima a vontade dele de viabilizar a candidatura dele ao governo do Estado. E a gente conversa francamente, nós não temos segredos. Nem com ele, nem com ninguém. Eu converso dessa forma com o senador João Vicente, converse com o deputado Marcelo Castro, com o secretário Antônio Neto. Enfim, são os candidatos postos. E eu acho que qual é o lado bom dessa história? É que garante relações civilizadas num processo político que interessa a todo mundo.